Fala, rainha delícia genérica! Não tem criatividade, não, é? Até a minha máscara você copiou. Nada contra de quem gosta da fruta, não, mas esse perfil só atendo homens. Quem falou em atendimento aqui, hein? Você roubou a minha personagem. Você sabe o quanto de glúten eu parei de comer pra ter esse glúteo aqui, hein? Quem é você na fila do Pix? Quem é você na fila do Pix? Quem é você na fila... Calma, calma, não precisa de ignorância também, não. Aqui eu sou a rainha delícia, a única, verdadeira. Impostora! Eu vou denunciar você no Procon. Eu só não ponho você na vara de segunda instância porque você pode gostar, né? Vou passar você no moedor de piranha. Moedor de piranha. E não vai sobrar Pix sobre Pix. Cuidado comigo, tá? Cuidado comigo que eu sou perigosa. Seus dias estão contados. Vocês viram isso?